MÚSICA MÚSICA Fazer música com o Projeto Guri aqui em Ourinhos, o pessoal da Percussão é muito bacana. E o Aguinaldo estava falando para mim que foi uma experiência maravilhosa durante a semana, que eles compartilharam muito, um aprendeu com o outro. Mas antes, Augusto, eu gostaria que você falasse para a gente o que significa GR, o que vem a ser o GR dentro do Projeto Guri. O GR é a nomenclatura que o Guri, o projeto, usou para a gente determinar uma referência, deixar claro para os outros polos que esse é o caminho que a gente busca. Na qualidade musical, no aprendizado, também numa questão organizacional, os alunos já terem um contato com apresentações de alto nível, artistas já consagrados, essa participação, o projeto Guri Convida, que traz grupos de fora. O ano passado a gente teve a presença do Eduardo Genesela, percussionista da USESP, o ano retrasado do Santiago Vazquez, que é um percussionista argentino. O GR, ele recebe essas informações a mais. Mas, para eles, esses alunos fazendo parte do GR, eles têm que se destacar no polo. Então, é assim, a gente tem aqui em Ourinhos a sede do GR de percussão e a gente atende em Ourinhos vários alunos de vários polos. No caso, nós temos, acho que, quatro de Marília, dois de Palmital, um de Santa Cruz e os três daqui de Ourinhos, que formam o GR. Porque aqui a gente encontrou um bom trabalho dos educadores, a gente percebeu que aqui é uma cidade que respira cultura, já tem uma tradição com o festival, os educadores daqui são bem envolvidos e a gente percebeu que aqui seria um polo para a gente explorar ainda mais, oferecer mais condições para melhorar ainda mais o trabalho e dar essas condições para apresentar. O GR é isso, ele leva todo o trabalho, o top do guri, para mostrar para o público, para a população. E os alunos acabam tendo muito mais informação. A gente tem alunos de outras cidades, porque eles passam do processo seletivo, então, a gente tem bons alunos em Marília também, tem alunos bons em Palmital, em Santa Cruz, esses que fazem parte do GR. Então, é mais ou menos essa a ideia. Trazer os melhores alunos, melhores também é difícil usar esse termo, mas, digamos, os que têm uma predisposição, um interesse a mais em estudar, eles recebem uma bolsa para isso também, tem um auxílio, uma ajuda de curso para eles virem para cá, então, é um grupo que a gente quer montar com qualidade, com tudo aquilo que a gente quer, para os outros polos, por isso se chama GR, grupo de referência, para ser uma referência positiva do trabalho do guri. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos